E se você vive numa guerra, você não pode ser representado pelo opressor, porque o cara tá lá nos jardins de boa, mas toda ação dele é voltada à nossa destruição. Ele prefere que a gente seja analfabeto, ele prefere que a gente tenha um salário de fome. Quando ele ganha bilhões no fim do ano, ele não fala, ah, mano, realmente pela justiça social eu preferia que tivesse uma tributação na minha fortuna. Realmente eu queria dividir, né, mano, os meus ganhos, dividir os lucros. Ele não fala isso. E muitas vezes as pessoas da periferia vão lá e dão like no cara, no iate, no helicóptero, sendo que essa vida de glamour vem da nossa exploração, da analfabetização. Quanto mais a gente tá ali como analfabeto funcional, massa de manobra, esses caras tão ficando bilionários, entendeu? É uma corrente ligada. Não acontece por acaso a fortuna do cara e a nossa miséria. Não, a nossa miséria provém da fortuna dele.